Alô amigos do canal, bom dia, mais um vídeo pra você. Eu estou aqui na travessia do Arraial da Ajuda para Porto Seguro. Ali para o centro de Porto Seguro. Porto Seguro tá do outro lado. E eu estou vindo de Trancoso e resolvi passar por aqui pra fazer esse registro. O Arraial da Ajuda hoje tá um distrito grandioso. Vale dizer que daqui até o centro do Arraial são muitos quilômetros. Parece que não chega nunca. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Bom dia. E agora mesmo eu fiquei ali aguardando os carros que estavam vindo lá de Porto Seguro com destino a Arraial. E agora tá vindo do Arraial com destino a Porto Seguro. Então é uma travessia que não para. Isso aqui é... é direto. 24 por 48. 24 por 48. Estão falando agora em construir a ponte, né? Estão, sim. Seu nome é? Igor. Igor? Isso. Meu é Paulo. É um canal, o TV Paulo Galego do YouTube. Ah, show. E a gente registra tudo da zona rural, como também empreendimentos, feiras livres, como também essa condição aqui também, né? Sim. Porém, a coisa que eles estão querendo fazer não vai ser aqui, né? Não será aqui nesse local? Não. Ele será por lá por trás. Ele sairá no campinho e vai ser direcionado lá no trevo do búfalo ali, mais ou menos. Então aqui vai perder esse glamour, né? Ou continua, será? Vai continuar, porque dizendo eles que é patrimônio tombado e tal. Isso aqui é uma coisa que faz parte, né? É tradição aqui em Porto Seguro. Essa travessia, né? E é por isso que eu estou registrando aqui para mostrar os nossos telespectadores, para quem não conhece, né? Sim. Apesar que hoje isso aqui é conhecido quase pelo mundo inteiro. Verdade. Né? Turistas no mundo inteiro comparecem aqui em Porto Seguro. E... Mas eu vi esse comentário que aponte... Se quiser constrói, né? Se quiser constrói. Se quiser constrói. É claro. E outras, e outras. E outras, e outras. Né? E outras, e outras. Quando o que é, a coisa acontece. Verdade. Agora, é como você falou, para não tirar esse glamour todo dessa travessia, que aqui continue, quem quiser pode fazer. É opcional. Sim, sim. Né? E a de lá, fica mais rápido, né? Para quem quer... Diminuir o fluxo do trânsito. É, o fluxo também do trânsito. Rapaz, eu desci agora lá do centro. Tem muito tempo que eu não vim aqui. Eu sou de Onápolis. E de lá até aqui, rapaz, é muito distante. É uma cidade esse arraial, viu? Tem vez, é, tem vez que eu fico, que eu venho de carro. Sim. Agora não mais eu não estou vendo, porque é devido isso aí, ó. Fila muito grande. Muito grande, rapaz. Já cheguei em casa às nove horas da noite, às oito e meia, dez horas da noite. Do centro do arraial até aqui, essa descida, que brincadeira, não é brincadeira, não. E outra, e hotéis de um lado e do outro, tudo habitado. Sim, sim. Então, está de parabéns, viu? E essa travessia aqui é uma coisa que faz parte. Estamos saindo, né? Bonito. É. Esse canal o nome é TV Paulo Galego. Já está monetizado, está com 3.500 inscritos. Entendeu? TV Paulo Galego. TV Paulo Galego. É como eu sou conhecido em Onápolis. Moro aí há 50 anos. Pessoa de Caravelas. É beira de praia também. Prima de Porto Seguro. Nasceu quase na mesma época. Pois é. E aqui é muito bonito. Aqui é... Coisa... Coisa fantástica, viu? Pois é. Para você que está assistindo o vídeo, siga o vídeo. Pois é, retornando, está aí, ó. Essa beleza chegando do outro lado. Já em Porto Seguro. Aí está Porto. O arraial parece que está ganhando, viu, Igor? Está ganhando em Porto Seguro da sede. Muita gente. Muita gente. Que coisa, rapaz. Eu desci de lá para cá, parecia que não ia chegar nunca. Pois é, estamos chegando aqui. Vamos fazer a travessia. Eu estou de moto. Paguei R$ 7,50. Carro quanto é, Igor? Você sabe? Carro? Carro de morador normal era R$ 9,20. Agora teve um aumento de ontem para hoje. Foi, né? Que a moto até ontem, inclusive até o ticketzinho que eu atravessei ontem. R$ 6,75. Agora R$ 7,50. Agora de ontem para hoje, de meia-noite para cá R$ 7,50. Carro? Carro agora eu não sei quanto é, mas deve estar uns R$ 11,12. É, eu termi isso aí. Era R$ 9,20. Então tá bom. Tá aí, gente. Pois é, estamos chegando. Para você, muito obrigado, Igor. Bom dia aí. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Vai com Deus. Tranquilo. Amém. Pois é. Para você também que assistiu esse vídeo até o final, meu. Muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixa seu like, seu comentário. Compartilha esse vídeo. Aqui é Porto Seguro, Bahia, Brasil. Valeu. Até o próximo vídeo.